Deus está à procura de pessoas assim, não é de quem tenha dinheiro, não é de quem tenha carisma, não é de quem seja muito simpático ou que tenha tino para negócios, não, porque isso existe aos montões, o que Deus procura são pessoas com o coração totalmente quebrado, humilde, um coração adorador, não faça desse encontro, mais um, eu sei que essa igreja está em festa, um dia atrás do outro em festa, o povinho para gostar de festa é crente, não é verdade irmão? Quem é que disse que o povo lá fora faz festa na segunda? Segunda para poder curar ressaca, não é verdade? Agora crente tem ressaca, dá licença, crente está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, ah, que coisa horrorosa, não é verdade? Ó, o nosso Deus é testeiro, o nosso Deus disse assim, Moisés, vai lá e fala com o faraó, para deixar o meu povo sair do Egito e me oferecer festa no deserto, crente, homens e mulheres que tem comunhão com Deus e confia no seu Deus, faz festa até no deserto, Ah, querido, o que é que é isso? Ó, eu falo para todo mundo, eu perco ônibus, mas eu não perco a postura, que esse negócio de cara amarrada, jururu, muito mal, o que você tentou na prova? O que é isso? Você tem que levantar a cabeça, a Bíblia diz que Deus só prova quem Ele ama, porque Ele tem propósito com você, ou você pensa que tu vai entrar no céu desse jeitinho, aliás, e dá uma olhada, para quem está do teu lado, diga assim, tu pensa que tu vai entrar no céu desse jeitinho que tu é, minha filha? Hein? Pergunta aí, pergunta aí, você pensa que vai entrar no céu desse jeitinho que tu é? Deus tem que dar uma trabalhada, uma trabalhada aqui, uma trabalhada ali, uma trabalhada, vai tirando as arestas, vai colocando o que está faltando, e assim, hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou melhor, depois de amanhã eu estou melhor do que amanhã, é assim que Deus quer? elelauia, e a fazendo festa, né pastor Ricardo, é festa! Estão falando mal de mim, não quero saber, eu quero fazer festa, estão tentando puxar o meu tapete, não quero nem saber, eu quero é fazer festa, não é verdade? A Bíblia diz, sabe o quê? Em paz me deito E logo pego no sono Não preciso de calmante, não Porque só tu, Senhor É quem me fazes habitar em segurança Aleluia Lindinho da minha alma Ó A Bíblia diz também Que quem não tem Deus Tem que ralar Ó, que negócio é sério, hein Quem não tem Jesus no coração Tem que ralar Pra conseguir as coisas Mas aos seus Ele dá enquanto dormem Eu gosto desses versículos Isso me levanta, isso me deixa de pé Enquanto você dorme Deus está velando por você Ninguém pode puxar teu tapete Ninguém pode te apunhalar pelas costas Não, porque a Bíblia diz Que aquele que nasceu de Deus Conserva-se a si mesmo E a capetada não pode te tocar Aleluia Ó, por isso que eu vou cantar um hino Que diz que o coração É enganoso Tem muita gente vivendo de aparência Ai Eu quero ser amiga dela Por quê? Ai, não sei Ela é tão bonitinha Ai, eu quero ser amiga dela Por quê? Não sei Ela tem um jeito E às vezes a gente despreza Pessoas que não tem esse jeito Às vezes a gente despreza Ainda fala Sabe o quê? Não sei Ele é o santo Não foi com o dele Já ouviu, gente? Falar isso Até Até crente E às vezes Você está abrindo mão De fazer amizade Com uma pessoa Muito leal E sincera E está embarcando Em carinhas bonitinhas Por isso Eu vou cantar um hino Que fala Eu não vou deixar Eu não vou Escolher Qualquer amizade A gente tem que ter comunhão Com todos Amém? Diga assim Eu tenho que ter comunhão Com todo mundo Fala Eu acho que pode ficar Mais uniforme E mais bonito Um, dois, três E já Eu tenho que ter comunhão Com todo mundo Mais intimidade Mais intimidade Não Dá pra caprichar Nessa frase inteira? Um, dois, três E já Eu tenho que ter comunhão Com todo mundo Mais intimidade Eita Depois eu tenho umas historinhas Pra contar aqui Pra vocês Glória Ali, pastor Esse irmão é uma delícia Olha, irmão Volta andar Coração enganoso Já vi que tem gente aqui Que já tá conhecendo Esse meu serredor Fiquei feliz, viu? Não estou Eu posso andar Com mim aqui? Posso andar aqui? Posso câmera? Olha só O coração é enganoso Desesperadamente Enganoso A caminho que parece ser Perfeito Mas o seu final É morte Cuidado Meu Deus Por isso Eu vou proteger Minha mente E o coração Eu vou proteger Também Meu coração Eu vou escolher Melhor as minhas Companhias Controlar os meus Impulsos E temperamento E só falar o que Convém Eu não vou deixar Que me humilhem Eu não vou deixar Que me magoem Eu não vou deixar Que me amaldiçoem E que façam Pouco de mim Ninguém vai falar Comigo desse jeito Sou filho do rei Maus tratos Não aceito As promessas De Deus Estão se cumprindo Ninguém vai atrapalhar O meu momento Por isso Eu vou proteger Minha mente Coisa boa Eu vou proteger Também Meu coração Eu vou escolher Melhor as minhas Companhias Controlar os meus Impulsos E só falar O que Convém Eu não vou deixar Que me humilhem Eu não vou deixar Que me magoem Eu não vou deixar Que me amaldiçoem E que façam Ele cuida de mim Ele cuida de mim E que façam E que façam Pouco Ninguém vai falar Comigo desse jeito Sou filho do rei Maus tratos Não aceito As promessas De Deus Estão se cumprindo Ninguém vai atrapalhar Esse momento Capricha e diga Deus cuida de mim Deus cuida Diga, diga Ele cuida de mim Ele cuida de mim Deus cuida De mim Aleluia Olha irmão Coisa boa É estar perto De uma pessoa humilde É verdade ou não é?